Agora sim, vamos falar de novo com Iago Almeida, notícia de emprego em Pouso Alegre, dezenas de empregos que ficam rodando, algumas em serem preenchidas, mas estão aguardando aí quem tem a capacitação para tal vaga, Iago. São 300 vagas de emprego que estão abertas em várias empresas e para várias carreiras também em Pouso Alegre. Essas vagas estão cadastradas no Centro de Apoio ao Cidadão, o CAAC lá da Câmara de Vereadores. São oportunidades para empresas como a FUVS, General Mills, Biolab, Café da Terra, Funet, Ultrapão, Prática e outras. E há vagas também exclusivas para pessoas com deficiência. Essas vagas de IPCD estão abertas há quase seis meses aqui no CAAC em Pouso Alegre e muitas delas não estão sendo preenchidas. Para se candidatar, basta deixar o currículo lá no CAAC, que fica no bairro Primavera, a gente lembra o endereço, na Avenida São Francisco, número 320. O CAAC funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 18 horas. Os interessados também podem se candidatar por meio do site da ACIPA, que é parceira do CAAC nessa ação. As vagas de emprego, quais empresas estão contratando, quais carreiras são, você confere na matéria que está publicada no terradomandu.com.br. Outra matéria que está publicada em nosso site fala sobre as vagas do concurso da PM, que já estão com inscrições abertas.